Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2011 do CEDERG. Eu vou fazer agora a questão número 3 da prova discursiva. A questão fala assim, fibras óticas funcionam como guias de luz e vêm sendo largamente empregadas em diversas aplicações tecnológicas. A luz é mantida no interior da fibra pelo efeito de reflexão interna total nas interfaces, como representado na figura ao lado. As fibras geralmente são feitas de quartzo, cujo índice de refração é de aproximadamente 1,54. Calcule o seno do ângulo limite de incidência da luz na interface da fibra com o ar, a partir da qual é totalmente refletida para o interior da fibra sem ser transmitida para o ar. Considere o índice de refração do ar igual a 1. Então, ele está falando em ângulo limite. A gente tem duas maneiras de resolver essa questão. A primeira é, se você não lembrar da fórmula do ângulo limite, você pode pensar assim. Para eu ter o ângulo limite, o ângulo de incidência do feixe refletido deve ser de 90 graus. Então, se a gente for usar a lei de Isnell, que é n₁ seno de I é igual a n₂ seno de R, certo? Bom, esse ângulo de reflexão tem que ser de 90 graus. Então, fica assim, n₁ seno de I é igual a n₂ seno de 90 graus. Esse cara aqui é 1, então eu sei que o seno do ângulo de incidência vai ser igual a n₂ por n₁. Beleza? A bola, meio complicado, não entendi muito bem isso aí, não. Beleza? Então, usa a fórmula, né? Eu sei que o seno do ângulo limite é igual a n menor sobre o n maior. Essa fórmula aqui é muito mais simples. Essa aqui seria uma alternativa se você não lembrasse da fórmula do ângulo limite. Beleza? As duas vão dar o mesmo valor, quer ver? Ó, seno do ângulo limite vai ser n menor, o ar é 1, o quartzo é 1,54. Então, fica 1 dividido por 1,54. E isso aí vai me dar aproximadamente 0,649. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Tchau. Tchau.